Bem-vindo ao canal Padawan, por que que eu faço assim? Padawan Play, quem vai falar com vocês é o Padawan, é o seguinte galera, trazer uma notícia aqui um pouco triste para os amantes do videogame, que é o fim da produção de PS Vita. PS Vita foi lançada em dezembro de 2011 no Japão, e a Sony acabou de avisar que será encerrada a produção do PS Vita. Eles estão mandando para as lojas só o que eles têm ainda, mas também não sei quem compra, né? Porque ela não tem muito foco no PS Vita. Eu tenho o meu, vou mostrar para vocês aqui, eu tenho o meu, comprei em 2013, New York Beach, cara, é uma máquina fantástica, gosto muito do PS Vita, não está nem carregado, é verdade, porque não tem incentivo para ele, não tem muitos jogos para ele, mas é uma máquina, a estrutura da máquina, é um hardware fantástico do PS Vita. Deixa eu guardar aqui, fica bem protegidinho aqui na bolsinha, acho que eu peguei uma promoção que tinha a bolsinha também, olha lá, PS Vita, show. Infelizmente será encerrada essa produção, e consecutivamente será encerrada também a venda e a produção de jogos para o PS Vita. Vai morrer, vai virar mais um peso de papel, igualzinho o PSP. Pô, cara, o PSP era sensacional, eu tenho até hoje o PSP também, o meu estava desbloqueado, não sei o que houve, acho que eu não soube fazer direito, não sei o que houve com o meu PSP, e pô, mas tinha todos os jogos do Super NES, era sensacional, o Atari, tinha emuladores, era muito bom, era muito bom. De repente vai sair alguma coisa para o PS Vita, como vai sair a produção, a gente pode desbloquear e fazer alguma série de coisas. Bom, triste notícia, se você também achou triste, deixa seu like aqui e vamos para a próxima notícia. Muita gente está especulando sobre o novo PS V, é, isso aí está rodando na internet, a galera está empolvorosa, mas tem muita gente que não tem ainda nem o PS 4, especialmente no Brasil, né, como nós sabemos. E o PS 3 era um console muito bom, muitos jogos, eu gostava muito do PS 3, mas gosto mais ainda do PS 4. Mas existe um problema entre o PS 2, PS 3, PS 4, é que não tem a retrocompatibilidade. Não consigo botar meus DVDs, meus Blu-rays ali no PS 4 e no PS 3 e jogar. E não consigo baixar meus jogos que eu comprei na PS N Plus, ou na PS N, do meu PS 3 e no PS 4. Eu tenho inclusive uma PS N americana, um jogo muito maneiro que não tem no Brasil, eu não consigo jogar, porque no meu PS 3 eu uso um para trabalho, não tem como ficar movendo, e o outro está com problema, porque tem que limpar e eu não vou pagar. 180 reais para ele ir passando, porque o aparelho custa 500 pratos. Mas quem compra o PS 3? Não tem outro problema. Bom, mas com a suposta, mas parece que já está em andamento, a retrocompatibilidade do PS 5, que nem existe ainda, ou existe? É, então, esses são os rumores. A galera está empolvorosa por conta mais da retrocompatibilidade, da possível retrocompatibilidade do PS 5 para as versões anteriores. O que não se sabe muito também, é só especulação e a galera já está como? Só nas hashtags, a galera está nervosa, porque a galera quer essa retrocompatibilidade a todo custo. Mas existem algumas coisas. Um desenvolvedor falou que já foi liberado, bom, é um cara falando, mas disse que já foi liberado os kits de desenvolvimento para as publishers, né, da Sony para as publishers. Ele disse que foi liberado e falou que é um monstro. É tipo 16 GB de RAM e DDR6. Precisa realmente uma máquina poderosa. E um processador com 8 núcleos Ryzen e GPU NAV. Para vocês terem uma noção de como vai ser poderosa essa próxima geração. Mas isso se for verdade. Porque às vezes o cara quer só o estrelato, quer só a visualização da galera, ele solta isso. O pessoal, caraca, o cara vazou, o cara vazou. E não é bem assim. Mas é o que está circulando na internet que está deixando a galera realmente nervosa. Bom, eu espero muito que venha a próxima geração já com a retrocompatibilidade. Eu acho que inclusive o grande trunfo da próxima geração seria o grande trunfo de venda, né, a retrocompatibilidade com o PS4 e o PS3. Se rolar o PS2, melhor ainda. Acho que isso é um grande trunfo. Acho que eu compraria logo de início. Ou não, esperaria alguns meses para acontecer melhorias, problemas, etc. Esquenta. É o que é, né? Então tem que dar um tempo. Mas eu acho que a retrocompatibilidade seria um grande mote de venda. Poderíamos dizer assim. É você, o que está achando? Vamos para a próxima notícia, que aqui não pá. Galera, nesse mundo da tecnologia, ninguém está de bobeira e a gente não pode dar mole. É o seguinte. A Google lançou em 2017 um aparelho chamado Nest Guard. É. Ele era voltado para a segurança doméstica e pá. Você tinha algumas coisas que você fazia tudo pelo celular e uma conectividade assim. Beleza? Sente de luz, apagando luz, essas coisas assim. Só que aí, a Google lançou uma atualização. E nessa atualização, você pode conversar com esse aparelho. Como assim? Porque o aparelho, existe um microfone embutido. que a Google não tinha informado na época do lançamento. Olha que loucura. Então, quer dizer, o aparelho ouvia ou não, porque quando reclamaram isso com a Google, a Google falou, não, não, não. Mas se você olhar bem, você tem que habilitar o microfone. Mas quem garante isso? Quem garante que todos estavam realmente desabilitados? E quem garante que se habilitar não é só uma coisa do sistema? Só pra te dar um... Só pra te enganar. Então, a galera tá revoltada porque a Sony botou um microfone embutido nesse Nest Guard e não comunicou para ninguém. E agora, com essa nova atualização, eles tiveram que informar que já tem um microfone ali e você pode conversar com o Nest Guard. Olha que loucura. Bom, mas é assim que começa o roubo de dados, né? Eles põem o microfone ali. Por exemplo, eu tô gravando aqui, ó. Eu tenho um iMac aqui na minha frente, onde eu tô vendo esse... Ele tem um microfone embutido aqui em cima. Eu nunca tapei. Mas e se a Google, a Apple, o Facebook estiverem ouvindo o que eu tô falando? Não sei se estão. Tem que se fazer um teste. Tem que se pegar uma máquina zerada, um computador, um celular, não sei. E falar alguma coisa de algum produto. Seja em inglês, seja em português. E ver se vai aparecer pra você no teu celular, etc. Sabe como é que é, né? Essas consultas cruzadas. Bom, mas e aí? O que você acha desse Nest Guard? Eu vou deixar a matéria aqui embaixo no link da descrição. Você acha que foi utilizado esse microfone pela Google para algum motivo antes dessa atualização? E você acha que isso é maneiro? Eu não acho que é maneiro, não. Eu não acho que é maneiro, não. Acho que no mundo que a gente vive, é bem perigoso. Inclusive, isso poderia ter derrubado as ações dela. Não sei por que não derrubou. A matéria não fala nada, mas deve ler, tá derrubado. E a galera fica meio assim. Pô, e aí? Será? Google, Facebook, Amazon querendo dominar o mundo. E aí, galera? O que vocês acharam? Gostaram desse vídeo aqui? Várias notícias de um só? Se ficou legal esse formato, me avisa aí se vocês gostaram. São algumas notícias rapidinhas. Eu vou tentar deixar o link de todos aqui na descrição. Agradeço a audiência de vocês. Tamo junto. Um abraço. Me sigam nas redes sociais. Se inscrevam aqui no canal. Vou trazer gameplay em breve. Eu tô me programando aqui. Bota aí gameplay que vocês queiram ver. Valeu? Um abraço. Até o próximo vídeo. Comenta aí. Fui! Fui!